Um abraço, minha gente, segunda-feira, meio cinzenta, meio europeia, esta segunda-feira aqui em Belo Horizonte. Mas estamos aqui ao vivo, mais uma vez, pela nossa queridíssima TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, com o nosso Jogada de Clássica, que aqui você sabe, programa que leva o esporte a sério e que respeita a sua opinião, torcedor. Já começaram as especulações. Meu Deus do céu, primeiro de dezembro, já estão colocando Kleber, gladiador no Atlético, já estão colocando Emerson Sheik no Atlético ou no Cruzeiro. O nosso Fred, nosso não, é um grande jogador. Já chegou a artilharia do Campeonato Brasileiro. É, deu a volta por cima, já é artilheiro no Campeonato Brasileiro. Mas Fred no Cruzeiro, tudo pode acontecer ou nada pode acontecer, mas o momento é de especulação. Acham que muito ano passado não tinha especulação no dia 1º de dezembro não, viu, Flávio? É, porque o Cruzeiro tinha sido campeão, o Atlético campeão da Libertadores, né? O Atlético preocupado com o Mundial de Clubs, aquela coisa toda. Então, a coisa ficou meio parada. Agora, esse ano, eu estou sentindo por quê? O Atlético perdeu o Ronaldinho, o Cruzeiro não vai trazer o Marcelo Moreno, acho que não traz pelo preço que o Grêmio está falando que está querendo, e pelo preço que ele está querendo, o Cruzeiro traz o Fred para o Cruzeiro. Muito bem. Daqui a pouquinho, mais notícias do Cruzeiro, do Atlético. Ontem, a despedida do Calil, né? Volta Olímpica, Choro, etc. Está muito aplaudido, merecidamente. Calil foi um herói dentro do Clube Atlético Unido, queiramos não, né? Foi um herói, apesar de toda a louquice dele. Mas é um cara que lutou, batalhou, pôs a cara a tapa, encarou. Merece todas as honras, o Calil. Fala umas bobagens de vez em quando, ontem falou uma, mas é o jeito dele, e a gente tem que respeitar. Não é verdade? Não comungo com ele nas coisas que ele fala sempre. Mas merece todas as glórias no Clube Atlético Unido. Aliás, ele já é o quadragésimo... Olha, eu sei que ele é hoje, a torcida do Atlético, hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro, para ela é o maior presidente da história do Atlético. O quadragésio terceiro presidente que o Atlético teve. E o maior da história, ultrapassando, inclusive, o pai dele. E aí, quando você fala, vamos deixar claro, né, Orlando? Quando você fala que ele falou bobagem, né? Você está citando essas coisas que ele tem com o rival, né? Exato. De ficar cutucando o rival que ele não precisava de falar. Ele podia guardar para falar bem do time dele, né? Porque, no geral, ele só enalteceu a gestão dele, né? E colocou, assim, os pontos principais de onde ele acertou e errou. E aí teve muito mais acertos do que erros. Eu penso uma coisa, sabe o que é, Bruno? Eu acho que atitudes intempestivas, elas estimulam a violência entre a torcida. E o Calil, na hora da efervescência, sabe? Ele fala coisas que não deveria falar. A gente sabe como é que anda a violência nos estádios de futebol, né? Como é que a torcida hoje age. A gente viu o torcedor morrer, viu o torcedor apaiar arquibancada. Nós vimos as maiores barbaridades no futebol. E vai um presidente, né? E começa a dar declarações polêmicas, ele estimula ainda mais. Quando o Zezé era presidente do Cruzeiro, o Zezé arrebatia. A gente criticava do mesmo jeito, certo? Então, o Gilvan, não, ele fica calado, fica na dele, né? Ele, não, não. Você não vê em nenhum momento ele atacar o adversário dele. Então, eu acho que o dirigente de futebol, ele tem que se colocar como dirigente de futebol. E não como torcedor. Muito bem. Concluindo o nosso pensamento, né? E o Atlético ontem colocaram água no chope do Atlético, né? O Curitiba veio aqui, chegou a fazer 2x0. Depois o Atlético fez um gol, 2x1. O Atlético reclamando muito da arbitragem. Mas por mais erros que a arbitragem tenha tido, pra mim não influenciou no placar. Eu acho que sim, Orlando. Primeiro, o primeiro gol estava impedido, certo? O jogador do Curitiba estava impedido. E o segundo gol, que é do lado do Atlético, a bola não saiu. O primeiro gol do Atlético, né? O primeiro gol do Atlético, desculpe, a bola não saiu. Ok, então eu passei batido nesse aí. Vamos ver aqui, nós temos as imagens pra vocês. Bom, então o Atlético ontem, mesmo assim, comemorou. 19 mil e poucos pagantes compareceram debaixo de chuva. O Atlético estava lá, firme e forte. O Calil despediu, conforme eu disse. E agora, amanhã, ou depois de amanhã, dia 3, a mudança. Sai Calil, entra Daniel Nepomuceno. Pra quem deseja boa sorte, tem uma simpatia muito grande. Eleição amanhã. Eleição dia 2? Dia 2. Não, dia 2 é eleição. E dia 3 ele já assume a presidência do Atlético. Muito bem. Vamos discutir isso aqui depois, porque pra mim mudou tudo pro dia 3. Foi a última notícia que eu tive. Mas de qualquer maneira, pouco importa dia 2 ou dia 3. O certo é que o Nepomuceno, possivelmente, já anuncia a reforma de contrato do Lever Culp, que permanece, vai permanecer, a gente pode garantir isso pra vocês, se bem que no futebol, tudo que você garante, às vezes você... Não dura 24 anos. Parece que realmente vai ficar o Lever Culp em Belo Horizonte e o Daniel Nepomuceno terá o direito de anunciar isso, porque aí o Calil já passa a ser ex-presidente do Atlético. O Coelhão, gente, é uma covardia, pra não falar outra coisa, eu vou falar, uma sacanagem, desculpem, deixar o América de fora. O América é tão criticado por todos, por nós, por mim. Deu a volta por cima, né? O técnico, o Gevanildo Oliveira, que todo mundo considerava ultrapassado, mostrou que tá vivo, firme e forte. Colocou o América em quinto lugar e não tem culpa dos seis pontos perdidos. Agora o Calil deu uma declaração... Não, ele tem culpa sim, né? O Salul deu uma declaração no jornal, dizendo que a culpa é do clube, não é de uma pessoa... Ah, me engana que eu gosto, hein, Salul? Pois é, o América tem culpa sim, certo? É raro na escalação do jogador, né? Então, acontece o seguinte, alguém tem que pagar pelo erro, só que o América não quer apontar pra ninguém. Agora, tem a chance, no dia 18, do julgamento do Icasa, porque o Icasa já perdeu, né, nas comissões e em torno da justiça comum, certo? Ganhou o direito de disputar, a partir daí, então, ele vai ser julgado no pleno dia 18. Conforme o julgamento, tem várias formas. Por exemplo, pode ser julgado o Icasa ser punido, mas não perde o ponto e nem ganha ponto de ninguém. Já tá rebaixado mesmo. Ou, ele perde os pontos que ganhou no campeonato. Se isso acontecer, o América entra na primeira divisão. É verdade, nós vamos discutir mais isso também dentro do nosso programa. Agora, falar o quê do Boa? A gente tá no entusiasmo com o Boa. Jogou contra o Icasa, que... Ah, aí vem aquela coisa do futebol, né? Aquela coisa que você ouve e que entra aqui e não sai aqui. Às vezes fica na cabeça da gente aqui remoendo. Não, porque o Icasa dispensou 10, que o pessoal do Icasa não vai correr, que o pessoal do Icasa vai entregar o ouro. Jogaram como homens sérios, como jogadores competentes. Encararam o Boa, venceram o Boa e o Boa entregou o ouro. Bastava 1x0 e chegou a fazer 1x0. Breno? Pois é, aí entra o que você acabou de falar sobre futebol, né? A gente não pode colocar uma verdade no futebol, a gente não pode referir as coisas, porque o futebol tem essas nuances, né? Infelizmente, quando a gente mais espera de um time, ele entra no Já Ganhou, que eu acho que foi o caso do Boa, né? Com tanta certeza de alguma coisa, subestima o adversário e tá aí. Por causa dele mesmo, era o único time que tinha, né? Necessitava dele mesmo, ele não tá com a vaga. E o América, que a gente não imaginava que ele teria que ganhar todas, ele ganhou todas. Todo, merecia. Pesa seu papel dentro de campo e não levou. Agora, só uma coisa, né? Botaram o jogo, porque o jogo é 4h30 lá. Lá só que não tem horário de verão. Lá é 3h30, com 33 graus a temperatura. Em pleno sertão do Ceará, certo? Mas não serve como desculpa, né? Boa tinha que vencer. Pesa, pesa bastante. E aí, pediram ao Voadem para que desse o tempo, para aquele intervalo técnico, né? Com 22 minutos de jogo, o Voadem não aceitou, né? Então, acho que o Boa acabou sendo prejudicado, sim. Muito bem. Tudo isso nós vamos discutir com vocês aqui, no nosso lugar de classe, desta segunda-feira. Agora, você sabe, com tantos radares pelas ruas, né? Esse perigo de ser saltado, esse avanço de um sinal sem querer. Então, preste atenção neste recado que eu vou dar para você. Se você, motorista, excedeu a pontuação da sua carteira nacional de habilitação, se você foi notificado para entregar a carteira ou vai perder a sua permissão para dirigir, preste atenção neste recado. Preste bem atenção. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu medida liminar para suspensão de multas de radares fixos e móveis de toda Belo Horizonte. Ou seja, você que foi multado por radares fixos e móveis, excedeu a pontuação de sua carteira, liga agora. Ligue para 25-23-01-23. Vou repetir para você, 25-23-01-23. E não perca a sua permissão para dirigir sem a carteira de habilitação. Não perca a sua carteira de habilitação ou permissão para dirigir. 25-23-01-23. Tire suas dúvidas agora. E agora também, na tela para você, resultados, classificação para você ficar bem inteirado no Campeonato Brasileiro versão 2014. Está aí na tela para você. Sábado tivemos Internacional 3, Palmeiras 1. Palmeiras precisa ganhar o último jogo. Contra o Atlético Paraná em casa e o Inter sacramentou a sua vaga na Libertadores. Criciúma 2, Esporte 2. Alguma coisa aqui? Está aí o Criciúma já estava caindo. Flamengo 4, vitória 0. O Flamengo colocou vitória em uma situação dificílima, que agora ele tem que ganhar o último jogo, que é contra o Santos. Tem que ganhar o último jogo e tem que torcer contra outros. Não, não. Se ele ganhar o último jogo... E o Palmeiras não vencia, né? Não vencia. Exatamente. Os dois baianos são sujeitos a cair. O Corinthians começou vencendo o jogo, perdeu para o Flamengo Néas por 5 a 2. Com dois gols do Fred, ele passou a ser o artilheiro. Está com 17 gols agora. São Paulo 1. Mas mesmo assim, o Corinthians, com a derrota do Grêmio, classificou-se para a Libertadores. Só fica aquela situação de colocação mesmo. Colocação, é. Quem vai para a repescagem da Libertadores e quem fica... E quem já entra direto. Entra direto. São Paulo 1, Figueirense 1. Santos 2, Botafogo 0. Botafogo caiu. Rebaixado. Para a Série EB. Oh, Regis Souto, meu amigo, sofrendo aí, né? Chapecoense 1, Cruzeiro 1. Cruzeiro jogou com um time bem misturado. É um time reserva. Vai ter misturado, vai ter reserva, né? Mas mostrou, mostrou. Boa base, né, Orlando? Bom jogador da base. Atlético Paranense 1, Goiás 0, não muda nada. Atlético 1, Coritiba 2. Mudou porque o Coritiba garantiu de vez a sua permanência na Série A. Bahia 1, Grêmio 0. O Bahia melhorou a sua situação, ainda está entre os quatro úteis. Está no CTI, né? Mas começou a respirar um pouquinho sem aparelho. E o Grêmio saiu da Libertadores. O Grêmio não tem chance. Então vamos lá. Primeiro colocado, faltando uma rodada apenas. 77 pontos do Cruzeiro. São Paulo, 70 segundo. Internacional, 66, terceiro. Quarto, Corinthians 66. Esses são os quatro da Libertadores. Exatamente. O que pode mudar aí é a situação do Corinthians e do Inter, né? Para ver quem fica com a vaga direta, como o Flávio falou aqui, e quem entra na pré-Libertadores. Ok, o Fluminense está em quinto lugar, 61, 61. O Atlético em sexto com 61. Muda, por favor, a página. Vamos mostrar os quatro últimos colocados. Vitória, 38. Bahia, 34. Botafogo, 33. Criciúma, 32. Os dois últimos, Botafogo e Criciúma, já caíram. Bahia e Vitória têm chances. O Chapecoense não cai mais. Não. Então, a questão agora é o Palmeiras, Vitória e Bahia. Quer dizer, desses três... Dois caem. Dois caem. Um baiano cai. Certo? De qualquer maneira, um baiano cai. Mas o Bahia, se ele... 34 aí, se ele ganhar, ele vai para 37. Não, mas ali está errado ali. O Bahia tem 37. É, o Bahia não tem 34, não. É, o Bahia tem 37. O Bahia tem 37? É. Então vamos conferir isso aí, viu, produção? É o Bahia é 37 e o Vitória é 38. Então vamos para o intervalo. A gente volta, volta para mim aqui, por favor. Muito obrigado. Rápido intervalo. A gente volta com vocês daqui a pouco. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados.